E aí galera, hoje estamos aqui Vamos fazer a O pressionista de Halloween Vamos ver isso Vamos ver se a gente consegue, não consegue Vamos ver qual parte a gente vai chegar Não vale revive, ainda bem que eu não tenho revive Porque eu gastei nas anteriores partidas Mas vale usar o shift perco Vale usar o shift perco Pelo menos, mas vai saber a localização também Tá Meu Deus Vamos lá Andando, eu acho que vai ser um pouco difícil Não sei não, gente Mas é difícil Eu sei, eu não estou na lista Mas eu quero correr Pra cá Pra cá Olha Que ele não me deu dano, né Nesse momento Ele pulou aqui Ele pulou meio atrasado Porque eu já estou aqui Meu Deus Meu Deus Ele está bugado Vou pegar de novo Fácil, né Se ele bugar pra sempre Vai ser muito fácil Vai ser muito fácil Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Pra o esqueleto Não deixa passar Ai, ele vai ficar Ah, tá O esqueleto Tampou porque ele iria pular Da parede lá Mas ele fica bugado Ai, meu Deus Confunda Caminho Voltou Ai, meu Deus Ah, não Deixa eu ver Onde custaram Praticamente A direção Voltou Que eu vou Ah, não É a direção Que eu vou Vou ter que ir Pela 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 direita Eu acho Esquerda E direita Ai Meu Deus Quase e nunca vai conseguir pegar é é que a gente olha esse segredo e bicho ele fica aqui ó parado vamos ver a igreja aqui enquanto isso a igreja está normal e aí e aí olha o festival e aí se eu tomar o dano eu perdo agacham, esquelopos o bicho não sai quase, quase vamos para a parede cara, o bicho estava indo para a parede vamos porta 18 não, é uma binheirinha isso é uma binheirinha não é é uma binheirinha meu Deus meu Deus ai meu Deus quase não é uma binheir não é uma binheirinha não é uma binheirinha eu não sei eu tomei gente mas esse foi o vídeo falou e fui tchau 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 Obrigado.